FUTEBAL DE VERDADE COM ANTÓNIO TADEIA O adversário era o Futebol Clube Aroca, o último da classificação, ainda por cima uma equipa pouco atrevida em termos ofensivos. Mas a verdade é que os minhotes acabaram por tirar dividendos da aposta que fizeram na segurança e na experiência de José Fonte e João Motinho. Impulsionado pelo jogo de posse sem risco do experiente médio e pela capacidade do defesa central para manter seguro o seu último reduto, a aproveitar o facto de o relvado estar pesado e pouco rápido, este terá sido o Sporting Clube Aroca ofensivamente menos brilhante da época, ou pelo menos desde a quarta jornada, quando empatou uma bola com o Sporting e terminou a partida com o índice de golos parados de apenas 0,4. Hoje a produção justificou 1,2 golos, perfeitamente em linha, portanto, com aquilo que a equipa tirou do jogo. Ante um adversário colocado de forma até algo surpreendente em 4-4-2, com o Silá próximo de Mourica, conforme explicarei mais à frente quando fizer a fotografia tática da partida, mas sem capacidade para meter lances de 2 para 1 nas faixas laterais, por falta de atrevimento dos dois defesas laterais, o Sporting Clube Aroca teve as melhores ocasiões da partida. Não foram muitas, ainda assim. Bruma divisou alto ao minuto 18, depois de recuperar uma bola mal cortada por o Everson. Jaló permitiu uma boa defesa à Dérua Barrena, aos 26 minutos, depois de uma belíssima pedalada em cima de Milovanov, que o deixou na cara do guardião adversário, e depois marcou mesmo ao minuto 36, no seguimento de uma triangulação entre Bruma e Borja, na esquerda, que o extremo do lado oposto finalizou com um vôlei certeiro, e de grau de dificuldade ainda assim elevado. Na segunda parte, depois de Ricardo Horta ter perdido o 2 a 0 face ao guardião da casa, Arturo Jorge começou a gerir. Trocou os dois médios, os dois extremos e o ponta-de-lança, e teve a capacidade para absorver a reação do Aroca, que acordou tarde para o jogo, com as entradas de Puce e Cristo González. Por essa altura, o castigado relvado de Aroca já não permitia fazer a bola chegar mais rápido à frente. Porém, Mateus ainda fez duas defesas na segunda parte, mas ambas de baixo grau de dificuldade, o que ilustra bastante bem a forma paixorrenta como o jogo caminhou para o final, com uma vitória justa e sem sobressaltos no Sporting Clube Braga. Ora, vamos então à fotografia tática deste Aroca Sporting Clube Braga, e para vos dizer que o Aroca de Daniel Ramos apareceu hoje, posicionado em campo mais próximo do 4-4-2. As ausências no quarteto mais recuado, não só de Mateus Quaresma, alusionado de longa data, mas também de Rafael Fernandes e de Tiago Jogaio, que tem vínculo com o Sporting Clube Braga e por isso não poderia jogar, levou Daniel Ramos a apostar numa linha de 4 atrás, com o Rávi Montero e Galovic como centrais. O Everson a voltar, de forma também inesperada, para a posição do lateral esquerdo, e Milovanov a aparecer como lateral-direito à frente do guarda-rentes de Arroa Barrena. Depois, o meio-campo era formado a dois homens apenas, com Ebu Ekoasi e David Simão, com Treza a aparecer de um dos lados do ataque, Razón do outro. Morrica era o ponta-de-lança, mas tinha muito próximo dele Silá, que já apareceu esta época tanto como extremo como também como médio-centro. Hoje foi segundo avançado nas costas de Rafa Morrica. O Arroa fez três alterações relativamente ao 11, que na última jornada da Liga tinha perdido com o Farense por 2 a 0, trocando Rocha por o Everson, Jogaio por Milovanov e ainda Cristo Gonzalez por David Simão, que assim voltou e abdicando então desse 3-5-2 que tinha usado na última partida, em favor do 4-4-2 ou 4-2-3-1, se quisermos olhar para a posição de Silá como um avançado, um segundo avançado mais móvel na partida de hoje. Quanto ao Sporting Clube Braga, Artur Jorge fez duas alterações relativamente à derrota em Madrid para a Liga dos Campeões, a meio da semana. Saíram o par de médios, o par de médios, não, enfim, lá jogaram três. Portanto, saíram dois dos três médios de Madrid, Vítor Carvalho e Zalazar, para a entrada de André Horta, que foi assim formar meio-campo com João Moutinho, e de Simón Banza, que foi o ponta-de-laça que a equipa não teve em Madrid. O Braga voltou assim ao seu 4-2-3-1 mais habitual, com Mateus Magalhães na baliza, Vítor Gomes como lateral-direito e Borja como lateral-esquerdo, Fontiniac Atema tiveram as posições no centro da defesa, o meio-campo era formado por João Moutinho e André Horta, com mais influência hoje de Moutinho do que do jogo mais rasgado e mais arriscado de André Horta. Estando depois, Álvaro de Jaló aberto na direita, embora sempre à procura do corredor central, o mesmo acontecendo com Bruma, que partia da esquerda, Ricardo Horta era o segundo avançado, o 10, vamos chamar-lhe assim, nas costas do ponta-de-lança que voltava, que era Simón Banza. Ora, isto depois, o Aroca foi o primeiro a mexer, porque o Everson, que voltava de lesão, acabou por ter de sair ainda à meio da primeira parte, antes da meia-hora, magoado, ter-se-á ressentido, e sem ter uma alternativa absolutamente válida e rutinada para a posição, Daniel Ramos chamou Moses, que um habitual extremo-direito que foi jogar hoje como defesa-esquerda. Não comprometeu por aí além, também o jogo não esteve muito para grandes complicações. O Braga mexeu ao intervalo, trocando pontas de lança, Simón Banza cedeu a sua posição a Abel Ruiz, e depois, à medida que o jogo se aproximava do fértil, o Jorge foi gerindo a equipa. Aos 58 minutos, trocou Bruma por Pizzi, com passagem de Ricardo Horta para o corredor esquerdo, ficando Pizzi como terceiro médio, à frente, então, da dupla de médios que estavam em campo, que eram ainda os dois que tinham começado a partida, precisamente João Motinho e André Horta, que foram depois os próximos a sair. O André Horta saiu ao minuto 67, cedendo a posição a Zalazar, e o João Motinho saiu depois ao minuto 74, para entrar o Vítor Carvalho. Antes de finalizar a partida, Artur Jorge ainda trocou de Jaló pelo Veloz Roger, que, no entanto, acabou por não ter grande influência no jogo, mas foi colocar-se também na direita do ataque, onde estava o autor do golo do Sporting Club Braga. Quanto ao Aroca, o que é que fez, então, Daniel Ramos para tentar mudar o rumo aos acontecimentos? Aos 67 minutos, fez sair Treza, o extremo-direito, e Razón, o extremo-esquerdo, para as entradas de Pucce e Cristo González. O Aroca passou, então, a 4-3-3, com Morrica como ponta de lança. Silá passou para o extremo-direito, Pucce ficou como extremo-esquerdo, e Cristo González aparecia na posição 10, como segundo ponta de lança, atrás de Morrica, e veio, de facto, mexer um bocadinho com o jogo, por parte da equipa da casa. Mais à frente, ao minuto 85, as duas alterações que restavam a Daniel Ramos foram feitas à tarde, provavelmente para terem qualquer influência no jogo, foram as saídas de Silá, por Mitchell, e de Pedro Santos, por Ebué. Isto levou à passagem de Pucce, para o lado direito do ataque, e de Mitchell, para o lado esquerdo do ataque, mas era já tarde, para que o Aroca pudesse fazer, fosse o que fosse com esta partida, de que o Braga saiu, então, justamente como vencedor. O jogo de Aroca não esteve para grandes heroísmos, de verdade seja dita. Não houve, assim, exibições super relativas, quer numa, quer na outra equipa. Na equipa do Aroca, o melhor de todos foi, sem dúvida, o guarda-redes Inácio de Arrua Barrena, ainda autor de um par de defesas importantes, a impedirem que o Sporting Clube Braga avançasse mais com a vantagem no marcador. De resto, algumas dificuldades para controlar o jogo no último reduto, laterais pouco ofensivos e sem capacidade para aportarem, fosse o que fosse, à equipa no apoio aos dois extremos, porque muito disso dependia a produtividade ofensiva da equipa do Aroca. Sila é daqueles jogadores que joga sempre minimamente bem, não compromete, apareceu hoje numa nova posição. São Morrica mais desligado do jogo e um bocadinho mais desastrado na finalização, e David Simão ainda tentou levar a equipa para a frente, mas também sem grande sucesso. O melhor do Aroca foi, portanto, do meu ponto de vista, o guarda-redes de Arrua Barrena, mas o herói do jogo estava do outro lado e chamava-se Álvaro Jaló. Foi ele, mais uma vez, quem desequilibrou a favor do Sporting Clube Braga, foi ele que marcou o golo, foi ele que esteve também nas melhores situações que podiam ter dado golo e não deram, ainda que seja, do meu ponto de vista, importante referir que a equipa jogou muito ao ritmo de João Motinho, um jogador, enfim, que não perde a bola, geralmente entrega sempre a redondo, e por isso mesmo faz com que a equipa tenha mais posse, tenha mais segurança na posse, e foi um jogador importante hoje, aliás, teve mais impacto na organização do meio-campo do Sporting Clube Braga do que André Horta, um jogador mais vertical, que vê mais os homens que estão à frente dele. Bruma também não esteve mal na partida, como estiveram bem todos os elementos do quarteto mais recuado, Borja e Victor Gomes sempre disponíveis para auxiliar em termos ofensivos, e o guarda-redes, Mateus Magalhães, ainda assim, com duas ou três defesas, embora nenhuma delas de grau de dificuldade verdadeiramente elevado. Portanto, herói do jogo para mim, hoje, Álvaro Jaló, mais uma vez, na equipa do Sporting Clube Braga. O árbitro deste Aroca Sporting Clube Braga, chamava-se João Gonçalves, e o melhor que dele se pode dizer é que praticamente não foi tido nem achado em nada de verdadeiramente importante para o decorrer da partida. Não se deu por ele. Foi uma arbitragem, portanto, boa, positiva, por parte deste juiz, que, no único lance mais polémico, foi um pedido de grande penalidade de Rafa Morrica após uma jogada com Borja na área do Sporting Clube Braga, decidiu bem. Não houve qualquer falta e, portanto, não havia lugar à marcação de penalti a favor do Aroca. De resto, bem na amostragem dos cartões amarelos, não se impôs ao jogo através da marcação excessiva de faltas, acabou por ser uma boa arbitragem, então, de João Gonçalves, sem qualquer influência no resultado final desta partida. Futebol de Verdade. De segunda à sexta-feira, às 12h30.